Música Uma demanda antiga da comunidade do Vale do Rio Pardo se tornou realidade. O viaduto junto ao trevo conhecido como Fritz e Frida, no acesso ao município de Santa Cruz do Sul, foi entregue oficialmente pelo governador José Ivo Sartori. O elevado, no quilômetro 100 da RSC 287, garante mais segurança no trânsito e reduz os frequentes congestionamentos no local. Foi um esforço muito grande, tanto da empresa gaúcha de rodovias, a EGR, bem como da Secretaria de Transportes, desde o começo, ainda com o secretário Pedro Westphalen, hoje deputado, bem como agora com o Canuso, mas especialmente tem que saber que esta é uma obra oriunda da EGR, dos pedágios e do que existiu, transformado numa mudança e numa transformação. O viaduto de concreto possui 60 metros de comprimento e 20 de largura. O investimento foi de 27 milhões e meio de reais, com recursos próprios da empresa gaúcha de rodovias. Temos aqui uma comunidade, ela está instalada já no centro urbano, podemos dizer, do município, ao lado do aeroporto. A comunidade de linha Santa Cruz aqui, de toda a região, vai transitar e circular com tranquilidade, com segurança e com maior velocidade, permitindo que as pessoas que usem a 287 e o acesso a Santa Cruz se desloquem com mais rapidez para os seus pontos de trabalho, e as suas residências, comércio, enfim, muito desenvolvimento e muita segurança. O prefeito de Santa Cruz do Sul, Thelmo Kirste, agradeceu o empenho do governo para qualificar a infraestrutura da região. Esse aqui hoje, para Santa Cruz, é um dia histórico, porque nós estamos inaugurando um investimento de cerca de 30 milhões de reais, uma obra que foi garantida pelo governador Sartori, pelo então secretário de Estado, o deputado Pedro Westphalen, logo no início do governo. A obra iniciou no governo Sartori, foi concluída agora no próprio governo Sartori. Então, nós aqui de Santa Cruz, somos muito agradecidos por essas pessoas terem honrado com a sua palavra, e realmente feito a única grande obra da EGR no Estado. No mais, a EGR tem feito manutenção das rodovias, recuperação das rodovias, mas obra como esta aqui, ela é única.